O Black Friday AliExpress se inicia amanhã e uma dúvida que fica na cabeça de muitos que vão comprar pela primeira vez no AliExpress Qual é os melhores fretes do AliExpress? Quer saber quais são? Assista esse vídeo até o final E falando em Black Friday AliExpress, já no comentário fixado aqui embaixo está o link da promoção do Black Friday E alguns cupons de desconto que você pode estar utilizando Aliás, também tem o nosso grupo no WhatsApp, onde durante o Black Friday vai ter promoções o dia todo Quem sabe você encontra o que procura lá com um ótimo preço Participa lá Agora entrando aqui no assunto dos melhores fretes do AliExpress Saiba que os melhores que eu vou falar aqui são Porque são rastreáveis, porque chegam mais rápido no Brasil E às vezes até nem são taxados dependendo do produto que você vai comprar Já te adianto que se você pretende comprar celular, tablet ou qualquer outro produto eletrônico grande Saiba que você corre aí de 100% Você corre 90% de chance de ser taxado independente do frete que você pegar Agora que você já sabe isso, os melhores fretes são os seguintes O que eu mais uso é o AliExpress Standard Shipping E ele está levando para mim pelo menos em torno de 11 dias a 14 dias no máximo para chegar na minha casa Quando é produtos pequenos, como por exemplo fone de ouvido, SSD, cabo USB, microfone de lapela Esses itens pequenininhos, pode ficar tranquilo que eles chegam dentro desse prazo e nem são taxados Normalmente quando chega em Curitiba, nem fica dias lá Pelo menos para mim aqui leva um dia, no dia seguinte já sai de Curitiba O segundo frete é o AliExpress Saver Shipping Que é outro também que está levando para mim de 11 a 14 dias no máximo Às vezes passa um pouco, porque Curitiba vocês sabem que é enrolado Tem produtos lá que ficam mofando dias aí até serem liberados Ou você saber que vai ser taxado ou não Esse é um rastreio novo que apareceu no AliExpress recentemente E que eu estou usando com frequência também E que eu estou vendo que está aparecendo em muitos produtos na plataforma E para mim, se não tem o AliExpress Standard Shipping E tem esse Saver Shipping, é óbvio que eu vou escolher o Saver Shipping Agora, o terceiro, que na verdade são 3 para mim os melhores frets É o AliExpress Direct Esse também leva de 11 a 14 dias mais ou menos para mim Isso do prazo que eu estou dizendo aqui Pode levar um pouquinho mais para você se você for de outro estado Eu sou do estado de São Paulo Interior de São Paulo para ser exato Esse é outro frete também que é rastreável Assim como o AliExpress Saver Shipping e o AliExpress Standard Shipping Só que tem um probleminha nele É que se você comprar de vários vendedores Às vezes o AliExpress pode juntar todos os seus pedidos E colocar em um pacote só E você acaba correndo uma chance maior de ser taxado Pois acumulou diversos produtos Lembrando que segundo a lei que todo mundo diz Compras abaixo de 50 dólares não podem ser taxadas Mas às vezes tem casos aí de pessoas que foram taxadas Mesmo sendo abaixo Não dá para entender a lei do Brasil Então isso é um risco aí que você está correndo Comprando através do frete AliExpress Direct Normalmente eu compro de um a dois produtos no máximo Através desse frete O que eu faço às vezes quando só tem essa opção Do AliExpress Direct É por exemplo, se eu quero comprar dois produtos no AliExpress Eu espero primeiro o vendedor despachar o primeiro produto Aí depois de alguns dias que eu vi que apareceu rastreio Tudo certinho Dessa primeira compra através do AliExpress Direct Eu vou lá e faço a outra compra através do AliExpress Direct Para não deixar juntar os dois Mas aí vai de você Já os demais fretes que você encontrar no AliExpress Eu particularmente não recomendo Pois não utilizo Alguns inclusive você nem consegue rastrear no Brasil E outros você é taxado na hora Como o frete DHL Espero que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida Se realmente tirou Deixe seu like aqui embaixo Teve alguma dúvida Deixe nos comentários que eu vou te responder Ou trago em um outro vídeo aqui no canal E agora vai aparecer dois vídeos aqui Clica em um deles que provavelmente é mais um vídeo Te tirando dúvidas sobre o AliExpress Até mais Tchau 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 Tchau